Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí no canal, tá gente? Gente, como vocês viram aí, na Valeu lá no Jopki, é um lugar abandonado Eu não... Eu não... Eu não fui... Chegou lá perto só pra ver lá como que tava ainda A gente não chegou a ver, porque foi assim, ah, vamos apertar logo o celular lá e gravar Gente, e se você já chegou aí de repente, aí se inscreve no canal, porque vai tá saindo bastante vídeo top, bem massa mesmo Mentira! Ah, gente, tô meio cansado, porque acabei de chegar no... Vai tá saindo um vídeo novo Saiu um vídeo novo aí, na verdade, né? Vai lá ver lá, porque ficou muito top Nós, eu e meu primo andamos de trilha, né? Andamos de baile dentro do mato, foi muito massa Mentira! Foi muito top mesmo, tá? Gente, e vai tá saindo bastante vídeo massa, vai tá saindo vídeos... Pica, né? Como que ele pode dizer? Vai lá no canal desse, se inscreve lá, que vai tá aí na descrição Também falta de ar, gente, mas não liga não Que merda Gente, desculpa aí, porque eu tava jogando a bolinha Gente, a gente vai também... Já vai colocar outro vídeo também no canal Logo, 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 de... Não vai jogar ping-pong, né? É um jogo bem top, bem massa mesmo Também vai tá saindo no canal aí logo, logo É... É... Amanhã, na verdade, vai tá saindo vídeo É ping-pong, tá? Vai tá saindo vídeo top mesmo E já deixa o gostei, que isso ajuda Bastante nós Olha ele ali, ó Nelva Ajuda bastante nós, então já Se inscreve no canal, tá? Deixa o seu gostei E bora pro vídeo Deixa o seu gostei Deixa o seu gostei Vem aqui, olha o seu gostei Gente, não, exatamente, você vai sentir vídeo do seu jogo Fiz o que era o que? Rapaz, e se chega? Olha aqui, e se chega? Ah, mamãe Senta e pouco, curtida, filho Se levantasse, sente sem frita, curtida Eu, mamãe, não vai dormir aqui nesse jogo A gente vai dormir aqui A gente vai dormir aqui A gente vai dormir aqui Mano, que medo, velho Mano, que medo, velho Olha, gente Na vez de like Para, cara A gente vai fazer algo É muito massa aqui É muito massa Muito massa, muito massa mesmo A gente vai levar toda a tarde Se a gente chegar ao cacete curtido Eu vou trazer a parte de dois Sua porta aqui, velho Caiu Ai, agora não colocar na bicicleta Vai, coloca na bicicleta Gente, a gente veio de bike Desculpa aí, tá, gente? Ai, vamos ver Vamos ver aqui, gente Colocar aqui na bike Ok, peraí Deixa eu ver esse aqui Não sai de boca aqui não Vai Só espero que esse aqui não coia Vai, repórter aqui Eu vou mudar aqui, eu vou mudar aqui Eu vou mudar aqui Eu vou mudar aqui Gente, não tem ninguém oi a gente abriu ali ó gente aqui para quem não sabe era coisa de cavalo é a corrida de cavalo na nossa lá em cima a gente como que é a gente vai entrar aqui dentro para ir arrumar a bike aqui gente não é meio difícil é porque não tem ninguém é porta gente olha aqui nessa aqui no jogo é vento abandonado pessoa que não cuida vamos lá em cima não caiu é preso na parede a gente olha aqui com que é o joque gente é assim como que é o joque ó gente olha isso massa né gente top de linha né gente ainda tem mais ó subi 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 ai filho olha aqui como que é o nosso teto por escada aqui cara tá com medo de bater a cabeça não é que era coisa de cavalos aqui editava onde quem tava gente vou usar com meu primo a bike sumiu com o dó linhas e dar pra ver ele as certas né gente olha que é que ele porメ Vem virar pra Jesus. Guardinho, guardinho, guardinho. Guardinho, vamos passar a lima. Guardinho, vai virar pra casa. Mentira, mentira. É de moto? Não. Ele tava sumindo a cidade, ele tava sumindo ali, ó. Não, vim. Tira. Não tem guarda aqui, desde que foi abandonar essa bela. Gente, aqui virou bastante coisa. Coisa pra drogas, suja coisa, cara. Vamos descer. Vixe, eu isso cansa. Olha aqui dentro. Aham, eu vi. Gente, isso cansa. Ah, você tá muito lento, ó. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cara, você tem a ciúma e não ataca essa graça. Aí, deu certo. Vamos ver a coisa do banheiro. O banheiro, cara, gente, é muito assustador. Vou colocar aqui de novo. Que banheiro. Olha, velho. Ele tá indo. É doido. Vambora. Depois não vai dar. Não, agora é novo. Não, depois. Vamos agora. Ali, ó. Gente do céu. Aqui, ó. Gente. Aqui é cheio de vidro. Não tem saída. Se você escuta de vidro. Se você escuta de vidro assim, filho, não vai estar trazendo mais. Aqui é o banheiro, ó. Tem um banheiro mais. Gente. Voltamos aí porque a mulher tava ligando aqui. Da noite. Tem muito vidro. Tem muito vidro aqui. Gente do céu. Tá meio difícil de sair daqui. Tem muito vidro aqui. Vamos ver aqui. É lindo. Tem muito vidro aqui. Gente, esse curso não é possível ver direito, mas... É porque tá meio difícil. Esse aqui é o tamanho da idade. O que? Nada a ver. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não, assim é normal. Mas tá no pedro assim. Gente. E esse aqui é o meio dos meninos. Meninos que eu acho que é. Eu não me entro ali não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é, filho? Não é, filho? Calma. Você tá prendendo? Só senta para aí. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Olha. Não, aquela ali é coisinha de ursino. Vamos sair daqui. Gente, vamos sair para fora. Gente. Vamos entrar ali e pegar aquele coisa ali, ó. Oi. Vamos ver ali em cima, gente. Então, vamos ver lá em cima. Gente, desculpa que eu vou te perder daí. Não, eles não pegam assim, ó. É meio difícil. Gente, eu vou subir lá em cima agora. Gente, isso aqui cansa... Tá espiritual porque os povos fazem isso... Isso cansa demais... Gente, olha como é... A noite fica cheia! Sábado, domingo... Vai filho, pensei que ia cair Gente, olha como que é Olha o pedido que eu tava pegando É Aqui falava do jogo Como que tava acontecendo Gente do céu Vamos levar a cidade Olha a bike Olha Gente, eu tô meio cansado Gente, se chegar R$150,00, curtida Rapazinha, entre um mês Ela vai trazer a parte Dois E o, e dormindo aqui Ela vai dormir aqui Sai, saindo pro outro lado Gente do céu Tô cansado aqui, bora, bora ver aqui Gente Aqui, cara, pra fazer bastante vídeo Ela vai descer lá Lá embaixo Ó Vamos entrar aqui dentro, Elvin Vamos entrar aqui dentro Já entrei Gente Olha aqui, parece que pegou fogo Olha aqui Olha aqui Aqui é um banheiro Ó Ó gente, é um banheiro Rapaz, esse banheiro aqui É assombrado, Mauro Olha isso Aqui Aqui é outro Outro E, gente Quando eu morava aqui, ó Esse vidro aqui, ó Era... Esse vidro aqui, gente Era inteiro Olha aqui Ó, gente Gente do cara Olha isso Massa, né, gente Top de linha Aqui Aqui Aqui, gente É o Entrave Oi Gente, nós ia trazer nossa arminha airsoft Mas acabou me esquecendo, cara Ai, acabou dando ruim Vamos descer aqui, gente Ai, eu vou descer por aqui, né Gente, vamos descer Gente, desculpa que eu não tô focando assim Por causa que eu tô com medo de cair nessa Nessa escada aqui, gente Muito doido Muito macraba Tá, 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 tá Tá, tá, tá Aqui, as vagues Gente, as vagues Acho que eu não tô conseguindo ver A minha E a dele Olha aqui, ó Top, né, gente Rapaz Bora vim Vem a vagues E, gente Vamos colocar aqui no TV Vamos descer lá, ó Lá embaixo Mano Gente, veio gentileiro Não tô nem aí não, ó Olha lá Cara, esse aqui é abandonado, fi Gente, olha esse Eu vim aqui E Eu vim aqui E Eu vim aqui Eu vim aqui, ó Gente, eu vim aqui, ó Eu vim aqui, ó Gente, desculpa aí que... Pois é, ai, porque eu tive que passar na mão Porque ele tava bugando de... Tava tremendo Ai, gente, meu Deus Bora Bora pra cá Tem que dar uma balança Gente, eu vou colocar aqui de novo aqui Tentar colocar de novo aqui Tentar colocar de novo aqui Ai, não Tentar Tem que dar uma balança Corria, fiz Acho que eles... Acho que eles... Dá pra patinar Só não vou correr muito Por causa que você tá... Tá bugando Assim tá ótimo Gente, esse é massa Tentar